Oi gente, bom dia. Gente, eu já vim mostrar para vocês uma coisa maravilhosa que tem na minha floricultura, que nada mais nada menos que as abelhinhas, as minhas polinizadoras. Olha que gracinha essas abelhinhas. Elas fizeram linha aqui no buraco do tijolo. Olha que gracinha, gente. Aquelas abelhinhas já estão aí. Então, por isso que meu jardim está cheio de flores maravilhosos aqui na floricultura, gente. Olha que coisa mais linda. Elas estão por aqui polinizando as minhas lindas flores. Olha, gente, que coisa maravilhosa. As dálias, que lindas. Vincas. Dália branca. Rosas do deserto. Rosinhas maravilhosas, gente. Olha que coisa mais linda de Deus. Dipladênia branca. Beijão. Aqui, gente, nesse pneu, eu tenho uma coisa maravilhosa, que é umas 11 horas, aquelas portulacas. Elas são diferentes, ó. Elas são mescladinhas. Aqui tem uma também que é amarelinha com branco. Gente, olha meu jardim de petúnias, que coisa mais linda. Olha que maravilha, gente. Não é lindo? Nossa, tá encantada. Cheia de florzinhas por aqui, porque as minhas abelhinhas vêm aqui, polinizam as minhas florzinhas. Olha essa bolsa aqui, a bolsa velha que eu tinha. Aí não prestava mais pra nada. Olha o que eu fiz. Eu plantei uma petúnia, agora ela vai crescer e cair ali, né? Viu, gente? Esses são os beijão que eu plantei separados, assim. Maravilhosos. Eu plantei só um pé, uma bacia, ó. E eles vão bem. Olha que lindo que eles ficam. Ficam enormes, né, ó. Maravilhosos. Ai, gente, eu vou aproveitar e mostrar um monte de florzinhas pra vocês. Essas rosas laranjas que tem aqui, as roseiras, né? Olha que coisa mais linda, gente. Esse cantinho é meu paraíso. Aqui tem mais umas rosas, ó. Tem pimenta, tem essa rosa laranja, que é linda, gente. Olha. Cor de rosa. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ela é rosa e por trás ela é amarela. Olha, gente, que rosa mais linda do mundo. Aqui tem um barrilzinho, ó, de cravinas. Olha que linda. Essa aqui uma cliente pediu pra fazer. Ela vem buscar. Aí tem outras rosas aqui. Tem amareles, tem essas rosas aqui, ó. Amarela. Essa aqui é linda, ó. Ela é um amarelo, meio laranja, meio salmão. Bem linda ela. Aqui tem as violetinhas, hipoeste. Aqui eu tenho várias pendentes. Olha que linda essa. Tirou dentro do Brasil. Jiboia branca. Parigata, né? Esse é o sindatos. Jiboia. Jiboia limão. Essa aqui é a novidade que eu fiquei apaixonada, gente. Olha que linda as folhas dela. Ela é evaregata. Essa é uma... Esse aqui é um filodendro, gente. Tem gente que fala que é um filodendro. Tem gente que fala que é uma... Ai, esqueci o nome daquela lá. Aqui na bacia vem como filodendro slang. Ela é uma planta do momento. Coisa mais linda, bem varegata. Bem varegata. Olha que linda. Né, gente? Já confisquei a minha, né? Para variar. Aqui tem essas orquídeas que estão fazendo o maior sucesso aqui na minha floricultura. Olha que lindas. Essas já estão todas reservadas. Agora, para tudo o que chegou na minha floricultura. Eu estou encantada. Gente, olha que linda essa peperônia hindrop. Gente, coisa mais linda do mundo. Se vocês puderem comprar, comprem. Porque ela é linda, é maravilhosa, é perfeita. Olha que coisa mais linda. Parece uma gota. Muito linda, de fácil cultivo. Gosto de sombra, claridade. Olha que maravilha. Essa aqui é uma gloxine que tem aqui, ó. Gigante, olha. Olha. Então, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui, deixando essas lindezas para vocês verem. Beijinho a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.